Falando de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto e hoje nós vamos trazer 5 dicas de tendências da coleção outono-inverno 2022. A cor do ano que a Pantone trouxe em 2022 é esse tom de lilás. Essa cor maravilhosa que a Pantone traz em 2022 traz um mix entre lealdade e a constância dos azuis. Dica número 2. A jaqueta puffer. Se você pensa que a jaqueta ficou no inverno passado, está enganada. Ela vem com tudo para mudar o seu look. Dica número 3. São os tricôs. Aquele tricô com pontos largos, aquele que remete àquela leitura daquele tricô feito à mão. Nós temos um inverno extremamente colorido e você se lembra daquele colete dos anos 90? E ele volta com tudo. Amplo para usar com camisa, camiseta e fazer um look super bacana. Dica número 4. São os tons neons. Aqui tem uns lindos em amarelo, amarelo-limão. Os tons neons. No pink, no amarelo, no laranja. Vem com tudo. Dica número 5. São as parcas. Elas também voltam com tudo. Elas são práticas. Elas mudam o seu look rapidamente. Esse mesmo modelo a gente encontra também no azul. Lindíssima. No verde, já é um outro modelo e que também tem outras cores. E o animal print, que nunca mais foi embora, também está presente na coleção da Animale. Essas 5 dicas vão ser valiosas na hora de você montar os seus looks da coleção outono-inverno. E com eles você já muda tudo. É a Louvre em Ribeirão Preto, trazendo o universo da moda para você. A Louvre em Ribeirão Preto, trazendo o universo da moda para você.